A pesquisa envolveu as seis maiores instituições bancárias do Brasil e comparou os dez serviços mais comuns. Apesar de algumas tarifas terem sofrido cortes de 50%, outras tiveram aumento que chegaram a 83%. Entre 2008 e 2013, o acréscimo das taxas cobradas foi de 36%, superior até mesmo à inflação deste período, que em cinco anos acumulou alta de pouco mais de 32%. Segundo os bancos, para economizar, os clientes devem contratar pacotes de serviços ao invés de utilizar os avulsos. Mas não é bem isso o que aponta o levantamento feito pela Proteste, que é uma entidade de defesa do consumidor. De acordo com o órgão, em alguns casos, sai mais em conta optar pelos serviços avulsos do que contratar um pacote padronizado. Benefícios oferecidos, como saques, extratos, transferências e cheques, variam de acordo com o tipo de pacote contratado. Dos quatro oferecidos pelos bancos, três podem ser mais baratos, caso sejam feitos de modo avulso.